Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Satisfactory, maravilha, nice, é isso aí amigos, olha aí, está de manhã, já amanheceu, eu parei, eu comecei novamente da onde eu parei, e é o seguinte, a gente vai começar a automatizar algumas coisas aqui, bom, lembrando que isso aqui é a primeira vez que eu estou jogando e pode ser que de zebra né, é amigos, eu vou tentar aqui amigos, vamos dar um joguinho aqui, ele parece ser meio fácil, mas ele é um pouco mais fácil, um pouquinho complexo, mas nada que um treinozinho não dê pra gente né, bom, é o seguinte, eu vou pegar aqui já alguns minérios, é, não, as máquinas estão em, está tudo em vapor aqui né, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver, ah, mas vamos pegar o que já está aqui, vamos fazer o seguinte, fazer isso mesmo, ó, já está quase em 100, deixa elas pegando e farmando mais aí, é, porque a gente vai fazer nossa primeira mineradora mano, isso, Maravilha, pega aí, opa, não, pera aí, mano, acho que não, não, não cabe mais mano, eu nem vou pegar o cimento ali, porque não vai caber também, mano, que árvore louca essa daqui, a árvore está se mexendo mano, não, claro, a árvore se mexe, mas parecia que ela tinha pernas aqui cara, você é louco cachoeira, vamos lá, opa, muito doido, olha lá que bicho louco mano, é, deixa eu pegar, se não tiver armas a gente vai testar, vamos testar aqui a defesa desse bicho aqui, ó, muito louco isso daqui, bom, ó, eu estou aqui no experimental build, é uma build que está com Rio 5, ó, sinceramente, eu não vi muita diferença não, mas enfim, a não ser pelos brilhos, esses brilhos aí que estão aí, fora isso, não estou vendo muita coisa diferente não, Ah, não sei se eu mostrei vocês, tem aqui o quarto, é, ó, dá uma olhadinha aqui, ah, acho que eu já mostrei, né, ó, tem aqui o quartinho, ficou da hora aqui, depois que deu um upgrade aqui nesse local, na UB, ficou nice, amigo, vamos lá, o que a gente vai ter que fazer, é o seguinte, já vou começar, não, vou começar não, vou mostrar aqui, eu vou ter que fazer uma mineradora isso aqui, ó, pra gastar, no caso, deixa eu ver aqui, é, epa, pra gastar um minerador portátil e uma placa de ferro, é, e um betão que é o cimento, né, galera, vou dar um corte aqui agora, porque a gente vai farmar, e vai farmar muito, vou ter que farmar e criar algumas coisas aqui, então, pra não ficar tão chato, ó, já vou fazer o cimento aqui de uma vez, é, pra não ficar tão chato, a gente pega e dá um corte aqui, tá, galera? Bom, terminamos aqui, essa, agora não sei se eu pego de, de metal, ou se eu pego isso daqui, mano, vamos pegar o de cimento de uma vez, tá pertinho aqui, pra gente sentir o, o drama, ó, um bicho aqui, mano, aí lascou, hein, não é agressivo não, né, e aí, mano, corre não, precisa correr não, não vou fazer nada, se não me fizer nada em mim, não faço nada, você viu o bichinho, cara, ó, um bicho esperto, mano, ia, pra ainda pegar mais aqui já de uma vez, bom, galera, antes de mais nada, eu tô com o meu inventário lotado, vou ter que esvaziar ele aqui, é o bichinho aí, ó, e aí, amigo, corre, vamos lá, nossa, mano, tem que colocar as coisas aqui, nossa, cara, vamos colocar aqui um pouco de, esses metais aqui, é, depois a gente pega, vamos lá, ó, como eu tava dizendo, vamos começar aqui pelo calcário, vamos tentar, né, vamos tentar aqui, mano, pelo seguinte, nossa, tem muito aqui, mano, pega de uma vez e recolha a mineradora aqui, é, já vou pegar de uma vez, porque, e recolher, porque é mais fácil, né, bom, negócio é o seguinte, agora a gente vai tentar, né, começar a fazer a questão aqui da, de automatizar tudo aqui, né, amigo, é isso aí, vamos lá, mineradora MK, isso, amigo, vamos aí, e esse negócio aqui, mano, essa árvore aqui, hein, tô com medo dessa parada aqui, mano, pronto, coloca aí, ai, é, amigo, o negócio vai ficar louco aqui, mano, bom, tá aqui, mineradora, vamos ver aqui agora aqui, é, onde tá aqui a parada aqui, mano, aqui, ó, esteira, vamos puxar a esteira, nossa, mano, é isso que eu queria ver, asco aqui, mano, mais ou menos até aqui, ó, ó, o bicho tá ali, hein, ó lá, o bicho lá, ó, mais ou menos até aqui, tá de boa, nice, agora precisamos do construtor, amigo, é, agora precisamos do construtor, hein, automatizando, hein, bom, galera, um probleminha aqui, vamos precisar é de chapa de ferro, mano, nossa, amigo, ó, construtor, vamos precisar ali, ó, o que que precisa pro construtor? Chapa de ferro, mano, chapa de ferro reforçada, eu vou ter que ir, dar um jeito ali, mano, a ossa, amigo, é, aqui vai, na verdade, galera, a gente vai precisar dessa chapa de ferro reforçada aqui, eu falei, foi errado, não é chapa de ferro, chapa de ferro tem uns montes aqui, a gente vai precisar da chapa de ferro reforçada, mano, é, opa, para não, amigo, não, para a produção, senão o bicho pega, vamos lá, ó, mais uma aí, essa chapa aqui, ela demora, mano, fio não, a gente precisa de cabo, eu tô errando os nomes e tudo aqui hoje, galera, hoje eu tô errando tudo, eu vou fazendo mais cabo aqui, a gente deixa aqui no esquema, nossa, mano, uma coisa depende da outra, depende da outra, depende da outra, aí, por aí vai, é, o negócio é cabuloso aqui, mano, bom, galera, o negócio é o seguinte, eu vou mudar isso daqui, porque eu coloquei muito perto, na verdade, aquela minha estação ali tá muito perto, a Ubi, então a gente vai ter que fazer um pouco mais longe aqui, mano, não vai ter como não, ó, vamos ver se a gente traz pra cá, aqui, mais ou menos aqui, ele tá muito perto, mano, tá perto demais, cara, mais ou menos aqui, ó, vai ficar um pouco estranho, vai, mas não tem como, vai ter que ser dessa forma, mano, não vai ter como, vamos lá, construtor, onde tá o construtor, tá aqui, ó, vamos colocar ele, mais ou menos, aqui, ó, aqui, nice, e aqui, aqui que tá a questão, né, então, x é a questão, né, vamos ver se vai dar certo aqui, hein, vai, maravilha, certinho, agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui, o, é, container, ó, mais ou menos, aqui, ainda assim, ainda tá perto, mano, nossa, que isso, amigo, mas tá de boa, vamos lá, isso, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, se a gente vai conseguir fazer aqui, tranquilão, maravilha, aí, opa, opa, calma aí, vai lá saber, né, você é louco, cachoeira, ó, tá aqui, olha aí, nice, no caso, a gente vai colocar concreto, né, concreto, porque, vai ser o que a gente vai fazer, e aqui é o depósito, mano, só que a gente vai precisar de energia também, né, mano, é, o negócio é o seguinte, a gente tem que estudar uma outra coisa também aqui, é, a energia, a gente vai pegar, esses, essas fibras aqui, e fazer aqui, ó, biomassa, vou fazendo aqui, vai demorar pra caramba, mano, ó, é, amigas, mas essa aqui vai ser a energia que a gente vai ter, na parte de bio, né, porque a gente ainda não tem outras coisas pra poder fazer isso daqui, ó, pra poder colocar como energia, a gente pode ligar já de uma vez, peraí, peraí, calma aí, tá enchendo aqui já, fazendo rápido, mano, ó, vamos lá, vamos lá, isso, nice, coloca aqui, vamos guardar aqui de uma vez, isso, uma energia boa, hein, e a gente também vai estudar uma coisa aqui, um marco, selecionar marco, pesquisa, o do nível 2, esse aqui, ó, quer ver, qual que a gente pode estudar aqui, mano, nível 2, o nível 1, peraí, não, o nível 1, mano, esse daqui, ó, é, que tem essas divisórias aqui, de esteira, mano, aí, o que a gente vai poder fazer, a gente vai poder colocar uma divisória assim, ó, coloca uma divisória aqui, é, não, não no caso desse aqui, né, porque agora já tá feito aqui já com container, mas ali, ó, o que a gente pode fazer, coloca já lá também o, nosso, constructor, ó, a, a mineradora, coloca a divisória, aqui, coloca aqui dois, duas fornalhas, é, e coloca depois o container, pra gente poder, fazer placa de metal, automatizado, autom, é, em fábrica, como se fosse uma fábrica fazendo já, várias placas de uma vez, né, a gente pode fazer em todos os que tem aqui, nossa, mano, isso aqui, mano, vai demorar pra caramba, mano, nossa, cara, que que é isso, amigo, é, só que isso aqui não tem energia, mano, como é que é o esquema aqui, cara, esse poste aqui, deixa eu ver uma coisa, poste de energia, a gente vai, é, a gente vai ter que ligar, pra gente ligar aqui, mano, deixa eu ver, tem que colocar aqui, ligar, mano, é, ó, o negócio aqui é cabuloso, mano, o joguinho é cabuloso, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele marco ali, que aquilo é importante, ó, cadê, isso aqui é importante, ó, selecione marco, ó, ó, temos aqui, fio, a gente tem isso daqui, isso daqui, nossa, mano, 300 fios, cara, nossa, vamos ter que fazer muito aqui, mano, pô, galera, a gente vai ter que buscar mais fio de cobre, não vai dar não, olha só aqui, nossa, me lasquei, mano, eita lasqueira, mano, 300 cobre, não, pera aí, deixa eu ver aqui, ah, tem 150, não, tá, é de cá, ô, amigo, vamos ter que ir lá mesmo, hein, não vai ter como, hein, ó, amanhecer muito louco aí, não foi o seguinte, vamos lá buscar mais, pobre, pera aí, eu tenho espaço aqui? Tenho, elevador espacial, é, amigo, vamos fazer um elevador espacial, ó, aqui tem fruta, já pego de uma vez, ó, deu respal, vamos lá, hein, caramba, mano, se bem que daqui a pouco começa a andar rápido, né, agora o problema aqui, mano, é os bichos ali, cara, os bichos aqui, é cabuloso, ah, o formigão, quer dizer, o pulga gigante, tá pra cá, mano, é, mas tem uns camaradinhos aqui, hein, tem que tomar cuidado com eles, pega o cobre aí, ah lá eles lá, é, lascou, hein, são dois, hein, deixa isso quietinho ali, eu achei que eles estavam no caminho, mano, mas não estão não, maravilha, aí sim, aí eu curti, isso, ó, o que é isso aqui, mano, isso aqui não é nada não, o joguinho é um pouquinho complexo, né, mas, tá de boa, vamos lá, vamos fazer 300 fios, aqui a gente tem que estudar aquela divisória, aquela divisória ali vai ser importante, pra gente poder fazer muita placa de metal, mano, bom, estamos terminando aqui, olha lá, 300 fios, ação, mas vou deixar fazer o resto aqui, mano, tô até agora, mano, esse início aqui é o bicho da goiaba, mano, já percebi já, sente o drama aí, cara, ó, bom, agora a gente tá fazendo a chapa de ferro, acho que vai dar bom agora, pra gente poder fazer mais um marco, é, o elevador espacial, acho que agora vai dar tranquilo, ó, 6, 4, 2, pronto, isso, nice, vamos lá, vamos ver aqui agora se vai dar, ó, deu, pio, demorou pra caramba pra fazer isso aqui, e a chapa aqui, mano, nice, pronto, lançar a cápsula, agora a gente pode lançar a cápsula lá pro, pra poder ir lá pesquisar um monte de coisa lá, amigo, ó, olha aí, ó, ó, sente o drama aí, ó, lá vai, caramba, mano, olha só isso aqui, que da hora, mano, olha aí, vai sumir pro espaço afora, olha, 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 nossa, top, nice, bom, pra isso aqui funcionar agora, mano, acho que isso aqui vai precisar de energia, deixa eu dar uma olhada aqui, não tem nada aqui falando não, né, aqui é um depósito, é, eu acho que vai precisar de energia, mano, deixa eu ver aqui, concreto, ah, vai precisar de energia, olha aí, sem energia, vamos ter que criar energia, e a energia vai ter que ser aqui, daquele, é, orgânico que a gente fez, ali, ó, vou ter que fazer mais um pouco aqui, ó, biomassa de folhas, vou pegar umas folhas aqui, ó, nice, vamos fazer aqui, vamos lá, hein, acabou, acabou, mas temos aqui, vamos lá, pega aí, mano, gasta material pra caramba, tá, vou ser sincero, tá, ó, e a gente vai colocar aqui, a gente tem dois gerador, a gente pode colocar aqui, cadê, mano, ah, eu não peguei, isso aqui é uma escada, uma escada, cara, que da hora, cara, vamos pegar aqui, mano, não peguei não, ó, não, a madeira não, isso, volta pra cá, ó, a gente pode colocar, ih, mas a gente vai ter que fazer os postes de conexão também, hein, hum, lascou, amigo, deixa eu ver uma coisa aqui, acho que a gente vai ter que fazer uns postes pra conectar a energia aqui, hein, atravessando outro objeto, deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver uma coisa, sem conexão, gráfico, é, a gente vai ter que conectar isso tudo aqui, mano, opa, apareceu ali, olha lá, ó, tá aparecendo o fiozinho ali, hein, deixa eu ver aqui, ó, mais um, só que conecta, conecta com esse aqui, mano, ih, vou precisar de mais fio, vamos buscar aqui, hein, não tem fio aqui, vamos ter que fazer, hein, vamos lá, vamos fazer mais fio, acho que não é muito não, acho que gasta pouco, opa, 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 tá vindo, olha lá vindo, que da hora, mano, olha só, nossa, que top, cara, rapaz, por pouco, não acertou essa bagaça aí, ó, nossa, cara, ó, chegou, hein, eu acho que tem como evoluir isso aqui também, se eu não me engano, ó, troca de marco curida, rentada na fascista completa, bom, galera, quebrando a cabeça aqui, eu tô esquecendo uma coisa muito importante, é, a gente tem que ver, é, mano, é complicado, é, a gente tem que olhar tudo, mano, tá aqui, eletricidade, mano, eu esqueci disso aqui, ó, cabo elétrico, poste, incineradora, biomassa, mas tem aqui, tem um outro negócio, cadê, é, que a gente vai ter que aprender, pra poder, a gente, gerar energia, mano, tem que ser o gerador, cara, provavelmente vai ser um gerador, mano, eu tenho quase, eu tenho quase certeza que isso, quer ver, vamos olhar aqui, ó, nível 1 aqui, até agora, nada, nesse aqui, nada, pesquisa de campo, quer ver, vai aparecer um gerador aqui, tem que ter gerador, mano, quer ver, montagem de pés, montadora, chapa, rotor, chapa avançada, limpeza, base de salto, super triturador, super loja, cartucho, melhora de ferramenta, logística, mano, acho que a gente vai ter que avançar em alguma coisa aqui, pra liberar geradores, mano, é quase certo de ser isso, eu não vi o gerador aqui ainda, mas, eu tenho quase, ter certeza que precisa de gerador, mano, porque não tem como só simplesmente colocar o, o bio aqui, e ele funcionar, que eu tentei aqui, mano, não deu não, então, provavelmente, vamos precisar de gerador, pra gente poder ligar esses bagaços tudo aqui, e outra coisa, a gente vai ter que farmar muito, mais, muito, mais, muito mesmo, porque, a gente vai ter que fazer, a, da mesma forma que a gente fez ali, só que um pouco diferente, com esses outros, locais, que estão minerando aqui também, né, a pulga, a pulga com perna lá, tá andando lá, que isso, amigo, deixa eu dar uma olhada aqui, mano, onde tem esse gerador, cara, eu vou ter que liberar marco, mano, provavelmente, vou ter que liberar marcos, nossa, não é possível, cara, eletricidade, cara, cabo elétrico, ah, mano, cabo elétrico aqui, né, ó, ó, rapaz, ah, opa, nice, rapaz, joguinho da hora, mano, ó, aí, ó, começou, a bodega aqui, mano, ah, mano, nesse outro, eita, lasqueira, deixa eu ver aqui, ah, agora o negócio aqui tá fervendo aqui, mas eu acho que ainda precisa de geradores, hein, opa, esqueci aqui, mano, ó, e, amigo, vamos dar uma olhada aqui, ah, tem, tem que colocar lá também, aqui não tá dano não, mano, opa, será que eu tenho que colocar algum fio aqui, mano, ó, ali, ó, ó, ligamos aqui, ó, aonde, mano, a, aqui, por que que não quer ligar aqui, mano, ou ali não precisa, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que precisa sim, deixa eu ver aqui, tem que ligar, ah, a gente vai ter que fazer um outro cabo aqui, tô desconfiado, ó, pega aqui, coloca, aqui, aí sim, hein, pega aqui, e liga ali, nice, aí sim, aí, 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 olha aí, calcário, mano, calcário, aqui, desliga lá, modo espera, e aqui, liga de novo, ó, opa, o que aconteceu, ah, olha aí, o calcário aí, farmando aí, mano, nice, vamos ver aqui, é, ok, tem que ligar aqui, não, ah, aí sim, amigo, ó, ó, rapaz, que da hora, mano, ó, ela levando o saco de cimento pra cá, mano, no depósito, cara, nossa, olha aí, cede o drama aí, ó, maravilha, mano, ah, nice, e eu achando que precisaria do, do gerador, mas provavelmente tem gerador, eu tenho quase certeza, porque não vai ser só disso aqui, mano, de biocombustível, cara, nossa, que zoeira, mano, olha aí, que da hora, mano, olha só a chapa de cimento, mano, nossa, que topzera, ah, é o cimento aí, ó, a fábrica aí, como? Daquele jeito, amigo, olha aí, nossa, cara, nice, bom, então é isso aí, galera, isso aqui foi The Satisfactory, tamo aqui, na primeira, nossa primeira jornada, nossa primeira fábrica aqui já, automática, a todo vapor, bom, então é isso aí, galera, ficando por aqui, até o próximo vídeo, obrigado por assistir, tamo junto, ui, e aí, e aí, e aí, e aí,